E aí família zoeira do Fogão, tudo bom com vocês? Bom, espero que sim, comigo está tudo ótimo. Antes de eu botar a matéria completa aqui, na moral, o canal curta, compartilha, se inscreva aqui, adicione o sininho, que toda vez queira vídeo importante do nosso Botafogo, eu estou aqui para falar com vocês, tá? Vamos lá ver a matéria completa, daqui a pouco eu volto para trocar uma ideia, vamos ver. Esse momento comigo, agora eu estou, eu e o John. Aqui, o Botafogo anunciou a contratação do Alex Telles, e o jogador já fez até vídeo comemorando esse acerto, cadê? Sou mais um escolhido, estou fechado com o Glorioso, vamos construir grandes coisas juntos. Um abraço ao torcido Alvinegra e ao John pela confiança. Simbora! Olha, eu fiquei animada agora, vamos lembrar aí a janela do Bota? Almada, Igor Jesus, Adrielson, o Alan, aquele Mohamed? É, Mohamed, eu esqueci o seu nome. Como é o nome dele? É o Arouche. Arouche, 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 e isso, né? Adrielson falei, Alex Telles falei, e o Vitinho, Matheus Martins. É muita gente. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? É muita gente. Ganância, ganância, ganância. Olha para mim aqui a minha ganância. Olha, 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 olha para ter, olha, ganância. Agora, é até difícil, ô Pedrosa, escolher, Vener, o melhor desses nomes que eu falei. O Botafogo veio firme demais nessa janela. O Alex veio num respiro aí de um cuiabano anunciando uma lesão um pouco, assim, vamos dizer, delicada demais. Daí veio logo o Alex Telles. Fernandinho, são vários jogadores de alto nível, a verdade é essa, mas a gente pode eleger aqui o que deu certo até o momento. Na minha opinião, o Igor Jesus. Tem sido um jogador extremamente importante, colocou o Tiquinho Soares no banco de reservas, não é por menos, está fazendo vários jogos bons e não só em números. Repara só, além de gols, ele consegue promover jogadas dentro de campo, consegue fazer um paredão ali, segurar a bola, um pivô. Então, tem sido um jogador extremamente importante. Mas o Alex Telles me chama muita atenção. Foi uma contratação absurda do Botafogo. Um jogador que ficou livre, o Botafogo foi lá, deu o bote, conseguiu a contratação. Um jogador jovem de 31 anos. Não é uma contratação apenas para agora, é já pensando no futuro, tanto é que o contrato dele é longo, dois anos e meio. Então, de fato, foi uma janela impressionante do Botafogo. Mas o que deu mais certo até o momento, inclusive no futebol brasileiro, o Igor Jesus com certeza está no top 3. Ele bota aí, Thiago Silva, Igor Jesus e mais um ou outro aí que tem dado certo nessa janela. O Igor Jesus já aconteceu, Pedrosa. O Alex Telles foi surpreendente. É grande demais, mas foi surpreendente. O Thiago Almada é gigante também como o Alex Telles. Mas o Thiago, ele foi um namoro. Um namoro que aí do nada aconteceu. Então, o torcedor meio que esperava. Esse aqui foi uma surpresa ótima, muito boa, né? Mas foi uma surpresa ótima que não me surpreende no sentido do John Texer ser muito assertivo no que ele faz. Ele não deixa lacunas no elenco do Botafogo. Isso é extremamente importante para um Botafogo que está disputando os dois títulos e é favorito nos dois títulos que está disputando. Tanto no Brasileiro quanto na Libertadores. Perdeu o Junior Santos, veio o Matheus Martins. Perdeu o Eduardo, veio o Thiago Almada. Ah, se perder um volante, tem o Alan ali para fazer a função. Então, acho que a assertividade do John Texer, de todo o departamento de scout do Botafogo, é algo que me chama a atenção mais até do que os nomes contratados. É o fato de eles terem senso de urgência. E dentro do futebol, você ter uma diretoria com senso de urgência, sabendo das necessidades que tem o time, tem o treinador, isso é crucial para a disputa como é o Campeonato Brasileiro tão disputado em 2022. Inclusive, Pedro, a gente fala de um Botafogo. Por exemplo, o Junior Santos está fora há um tempão, só que a gente nem está falando da ausência dele. A gente não está sentindo falta dele. O Jefinho, ontem eu lembrei do Jefinho. Cara, o Jefinho também está fora, que é um baita jogador para o setor ofensivo. O Rafael lateral, o Tiquinho Soares no banco. Cara, o Tiquinho Soares no banco, para mim, é emblemático. A performance do Igor Jesus mostra o Tiquinho Soares ficar no banco, para mim, é emblemático. Mostra como esse jogador tem estado certo. E, de fato, o Pedrosa falou muito bem. O John Texer não deixa lacuna. Ele percebeu que o Cuiabano ia ficar um longo período. Fora o que ele fez? Opa, tem o Alex Telles dando sopa aqui. Vou pegar. E pegou um baita jogador. Falar em dando sopa, amigo, aquele menino, o Luan, ele agora está no mercado, né? Ele passou por vários clubes, inclusive o Grêmio. E agora ele está sem clube. Um jogador com muita qualidade, Pedrosa. Meia? É o Luan. O Luan, que foi rei da América. Do Corinthians? Do Grêmio. Do Corinthians, Vitória. Se nem o Renato Gaúcho deu jeito nesse menino, gente. Pelo amor de Deus. Eu espero que passe longe da Gávea, tá? Com todo respeito. Não, tem que pegar esses novinhos aí, que agora a galera está pegando na Argentina. O Plata, eu acho que vai surpreender para vocês. É o Plata. É o Plata. Do Flamengo, né? Jogador extremamente qualificado, habilidoso, vai para cima. Tem uma característica parecida com a do Michael. Inclusive, de ir para cima, de mudar o jogo. Acho que foi uma boa contratação do Flamengo. Eu só acho... Bom, Família Zoeira está aí, né? Informações curtinhas do Botafogo, que está de férias, né? Seis dias de folga. Volta a retornar aí agora, só segunda-feira para os treinos. Aí tem mais uma semana aí de treino. E aí, só no outro final de semana, o Botafogo enfrenta aí o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Jogando aqui no Estádio do Santos. No primeiro turno, o Botafogo venceu o Corinthians pela primeira vez na Arena. Com gol do Júnior Santos. 1 a 0, o Botafogo lá na Arena. O Botafogo venceu o Corinthians. E agora vai enfrentar o Corinthians aqui no tapetinho. Com provável aí, um público razoável para bom, né? Vai ter mais de 20 mil pessoas para esse jogo. Porque aí, a preparação mesmo, a galera está muito empolgada também para a Libertadores. Que vai acontecer algo três dias depois contra o São Paulo também, no Estádio do Nilton Santos. Aí sim, provavelmente, com ingressos esgotados. Inclusive, a venda de ingressos para esse jogo da Libertadores já está aberta aí para sócios torcedores. Se você não é sócio, provavelmente, você não vai conseguir ir na Libertadores. E o Botafogo continuar na liderança do Campeonato Brasileiro. A tendência é que cada vez mais o público chegue. E você também é provável que não consiga ir no Campeonato Brasileiro na reta final. Deve acabar tudo com os sócios. Então, se você não é sócio, vire sócio agora aqui. Para você conseguir aproveitar essa final de temporada aí de Libertadores e Campeonato Brasileiro. Bom, saiu aí o resultado do exame do Cuiabano. E teve, sim, uma lesão na coxa dele. Então, ele vai ficar um tempinho fora do Botafogo aí. Não é à toa que o John Texas se movimentou. O Scott do Botafogo é muito boa. Essas contratações que vieram de graça aí, espetaculares. A mídia está louca com tudo que está acontecendo no Botafogo. E viu que o Cuiabano poderia ficar de fora por um tempo. E já trouxe um novo lateral. Já anunciou. Alex Teres está aí. Então, assim, a gente tenta lembrar de todos os jogadores que o Botafogo realmente contratou nessa janela. Mas fica até difícil de você lembrar de todo mundo. Se você for pensar na primeira janela e na segunda janela, é quase impossível você lembrar de todos os jogadores que o Botafogo contratou. Foram muitas. Foram 18 contratações. É muita gente. Mais de quase 400 milhões em contratações, contando as duas janelas do ano de 2024. Enfim, loucura mesmo. E uma nova era que está acontecendo com o Botafogo. E nós, botafogueses, estamos vivendo um momento, um sonho. É uma realidade junto com um sonho envolvido. É uma loucura mesmo. Só falta o título. Só falta o título para ser a cereja do bolo. Mas vai vir, galera. Plantando, a gente colhe coisa boa. Vai vir. Tem que vir. Depois do ano passado, então, o Botafogo na liderança novamente do Brasileiro. Nas quartas de final da Copa da Libertadores. Tem que vir, pelo menos um troféuzinho tem que vir, né? E o que vier está ótimo. Bom, foi informações rapidinhas para vocês aqui do nosso Botafogo. Qualquer informação importante eu volto para falar com vocês, tá? Fiquem todos bem. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fui! 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 Obrigado.